Com licença. A senhora mandou me chamar? Eu quero saber se você já fez a ligação que eu te pedi. A senhora me chamou aqui pra isso? Fez ou não fez? Desculpe, mas eu não sou seu secretário. Mas é meu subalterno. Eu lhe dei uma ordem, senhor Júlio. Não vou discutir com a senhora. Nos vemos na reunião daqui a pouco. Você acha mesmo que eu vou comparecer a uma reunião presidida por você? Se fosse a senhora, eu pensava melhor no tom que usa pra falar com assessor direto e de confiança do seu chefe. Botando as manguinhas de fora, senhor Júlio. O que o senhor fez pra chegar até aí? Certamente nada do que a senhora um dia já tentou. Aposto que você não dura nada nesse cargo. Minha preocupação no momento é outra. É a reunião. O telefonema que eu te pedi. O que você prefere, rapaz? Me obedecer ou colocar em risco o seu rico aumento de salário? Ou você nunca ouviu falar na influência que eu tenho sobre o dono dessa empresa? Vai! Faz o que eu tô mandando. Ok? Você se importa se eu mexer um pouco na sua perna? É que agora que esfriou, se houver algum problema mais grave, você vai sentir logo. Faz o que for preciso, doutor. Se doer, me avisa. Tá bom? Vamos lá. Sente alguma coisa? Eu perguntei se dói. Desculpa, eu tava aqui imaginando como é que você faz com seus clientes que não podem dizer se dói ou não. Podem, podem dizer sim. E dizem, com coices, chifradas, mordidas, arranhões, eles sempre dão um jeito de me avisar quando eu toco em algum ponto mais dolorido. Ai, né? Você tá brincando ou tá doendo mesmo? Não, tá tudo bem, não precisa se preocupar tanto. Ai, eu já passei por coisas piores. Tá tudo bem por enquanto, mas esses ferimentos podem ter alguma consequência. Por isso... Por isso que é, doutor? Por isso eu acho melhor te dar uma injeção preventiva. Ai, injeção? Você não disse que já passou por coisas piores? Sim. Pode passar. Alô, delegado? Como vai? É, eu tô ligando pra saber sobre aquele assunto da semana passada que eu lhe pedi. Exatamente, Madalena, a nova governanta do doutor Xistos. O senhor apurou a ficha dela? Como não consta nada? O senhor tem certeza? Não consta nenhuma ocorrência policial envolvendo o nome dessa tal de Madalena? Não, eu acredito, mas é que todo cuidado é pouco, não é, delegado? Principalmente quando se contrata uma pessoa pra cuidar de crianças. Bom, se o senhor me garante que nada foi encontrado... Então eu agradeço. Tá certo. Muito obrigada pro senhor também. Um bom dia. Tchau. Eu acho que eu nem devo perguntar onde você prefere, não é? Não. Eu acho que eu não lembro. Se te avisa, tá? Gostei de ver, gostei de ver, corajosa. Sua mão é que é leve, é suave. Agora, agora me diga, Madalena, o que foi que aconteceu realmente com você? Como assim? Esses ferimentos, isso não foi um simples tombo, foi? Os índices de violência nessa região são muito baixos. Mas, você foi atacada por alguém?